Todos amados, Senhor Jesus, poderes tomar água sempre, eu quero esclarecer a minha alegria ao pastor Márcio, ao seu amigo, companheiro, também com a senhora Gênesis, também pela nossa irmã, uma selva, nos abençoe uma selva pelas orações, pela indicação, nos abençoe a todos vocês, quero um maravilhoso pela igreja, o Gênesis que nos acompanha, um maravilhoso por tantos irmãos que eu não quero citar nomes, que eu iria encristecer alguns, porque eu tenho aqui a Damantina, muitas pessoas que abençoam o meu ministério, talvez eu comecei a citar nomes, posso esquecer de algumas pessoas, e com isso posso cometer um erro, mas cumprimentando o nosso pai espiritual, o nosso pastor, o pastor Alisteu, que eu tenho a honra de chamar de amigo, caminhamos muito tempo juntos, o pastor Alisteu sempre pontuou ali para nos buscar para a reforma de Flórida Paulista, rigorosamente, e não esqueço do imamu, um dos hinos antigos, ganha-lupá, parece que era pra mim, senhorinha, talha, conhece com o alino esse hino, ganha-lupá, então eu passo pra dar alguns que eu não fiz em casa, estava esse hino tocando, mas eu me sinto muito alegre, pastor, de poder voltar aqui quantas vezes, de ser recebido por essa família que eu amo, que eu estimo muito bem, dizendo que a todos os obreiros que o pastor Esteu é um homem de Deus homem de visão homem ajudador que não sente ciúme de ninguém, não tem inveja de ninguém tem o prazer que seus obreiros estejam bem e que esses obreiros cresçam eu quero deixar aqui um conselho o mundo diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos há segurança então juntem a este homem de Deus colem debaixo dessa árvore frondosa, vocês vão levar nome disso, daquilo, outro mas quem sabe no fundo no fundo também é a noite de cotovelo e Jesus cura a noite de cotovelo também cura, Jesus cura mas ajude o vosso pastor esse é o homem de Deus os visionários, servos do Senhor e quem sabe você é alguém que tem um potencial uma chamada, mas não se dispôs a esse ministério a esse campo de adamantina que quando a gente vê as lembranças dos facebook dos congressos que são feitos realizados a gente entende o levante o ataque, a luta, a fúria do adversário contra esse campo de trabalho mas é de balde porque maior é Deus para nos dar retorno muito obrigado pastor por essa consideração de estarmos aqui também me ensinar a palavra do Senhor Jesus e também louvar a Deus pela vida da nossa irmã Céu Deus abençoe nossa irmã Céu queridos vamos ler a palavra do Senhor no tema livro do profeta Jeremias capítulo 32 versículo de número 9 muito obrigado pastor Márcio pelas palavras imagens por recepção eu confesso que não tem como você ficar vítimas aqui no campo não tem só Jesus a mesa aqui é farta quero louvar a Deus também pela grande cantora que o Senhor te abençoe que te use para influenciar vidas, famílias e gerações nós iremos ler dois versículos hoje livro do profeta Isaías capítulo 32 versículo 39 versículo 15 hoje livro do profeta Isaías capítulo 32 versículo 15 nós encerramos ontem nesse verso diz assim a palavra do Senhor até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto quantos podem ser amém? amém vamos repetir essa frase no 3 1 2 3 até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto abra sua Bíblia mais rápido que ligeiro o livro do profeta que é o capítulo 37 versículo 9 também quero fazer jus aqui a nossa irmã Jericília também a nossa amiga e companheira nós durante o que passamos o tempo em Flórida nós comemos ali comemos muito bem da menção irmã Jericília levo um abraço ali ao pastor Hudson que é um casal que na hora que a gente chega estamos bem recebidos né? quase que é fácil jus essa essa lembrança livro do profeta Isaías capítulo 37 versículo de número 9 diz assim a palavra do Senhor então me disse profetiza ao Espírito profetiza ó filho do homem e diz ao Espírito assim diz o Senhor Jeová vem nos quatro ventos ó Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam quantos podem dizer amém? amém queridos irmãos o texto se desenrola do tema que foi escolhido debaixo de oração de clamor e de jejum e é assim que tem que ser o tema de congresso quando nós falamos o congresso do círculo de oração é o congresso incorporado de peso quem prega no congresso o círculo de oração deve sentir se privilegiado de mulheres que oram de manhã em consagração em tarde da benção que oram no círculo de oração é um trabalho de uma grande verdadeira e eu tenho certeza que aqueles que tem a oportunidade de pregar faça jus a essa oportunidade honre essa oportunidade porque não é em todo lugar que nós temos uma plenha de mulheres como temos aqui esta noite o congresso já foi já se tornou um grande sucesso olha quanta gente ontem quanta gente hoje é sinal de que a oração e o jejum foi ouvido e Deus resolveu honrar o evento Deus abençoe a todos queridos irmãos o texto do profeta Isaías diz assim tudo isso vai se normalizar até que do alto Deus derrame o seu espírito aí o profeta diz com isso o juízo habitará no deserto a justiça morará no campo fértil e o efeito da justiça será paz e a operação da justiça repouso e segurança para sempre e o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso tudo isso vai acontecer quando Deus do céu do alto céu derramar o seu espírito sobre nós o texto começa trazendo um alerta para que todas as mulheres despertem acordem levantem tomam atitude assumam a sua posição entre no centro da vontade de Deus e aqui para que o espírito seja derramado sobre nós nós temos a ideia da grandeza da veracidade de quão é inefável ser tomado pelo espírito de Deus todos nós temos lembranças memoráveis lembranças extraordinárias do primeiro dia que Deus te usou em profecia daquela primeira vez que Deus te deu uma visão daquela primeira vez que Deus tomou em mistério daquela primeira vez que Deus tomou em variedade todos nós nunca vamos esquecer daquele dia que Deus nos usou em cânticos espirituais essas manifestações espirituais não sumiram do meio do povo de Deus é preciso um despertamento é preciso a vontade uma dedicação conselo com temor reverência para que o espírito de Deus opere o espírito de Deus não vai trauzar alguém nem de qualquer forma e nem de qualquer maneira ele vai ter misericórdia ele tem compaixão mas usar é uma coisa que está um pouco acima porque ele é santo o espírito santo eu amo a essência o caráter de Deus o espírito santo posso colocar uma palavra que é uma peneia é uma feridora da medida é muito comum ouvirmos as pessoas dizer assim o espírito santo me tomou o espírito santo se manifestou o espírito santo fez mas os mais experientes e espirituais que tem uma visão aguçada que tem uma comunhão uma intimidade com Deus ao filtrar certas informações que foram ditas que o espírito santo fez isso ou aquilo vão entender que na verdade algumas algumas situações foram meras emoções foram meras alegria porque o agir do espírito é diferente o espírito santo muda transforma o espírito santo quebra as amarras as algemas porque o espírito maligno se aposta deprimido algemando e oprimido o espírito santo se aposta concedendo capacidades espirituais e Paulo diz visando para o que for útil para a igreja e ele escrevendo a carta aos coríntios diz quando pus a juntais um tem salmo doutrina cânticos espirituais e profecia e Paulo diz profetiza em 3 1 após 1 e Paulo diz assim e aquele que está sendo tomado pelo Senhor falando em línguas estranhas deve ter o intérprete porque o intérprete vai revelar o segredo do coração e se tiver ímpio no meio de vós glorificará Deus que está em vosso meio então a ação do espírito ela é tremenda e deve ser venerada quando nós lemos e fizemos a junção de dois textos até que no alto seja derramado o espírito sobre nós para que as coisas fluem e aconteçam dentro da vontade de Deus para que a justiça seja exercida para que a segurança seja cumprida e para que o povo entenda o que é habitar em paz e aí então o profeta Ezequiel diz assim eu recebi uma ordem para profetizar ao espírito o Senhor comissiona o profeta Ezequiel com uma grande responsabilidade profetiza ao espírito e ele diz então eu profetizei ao espírito e disse ó espírito vem e assopra sobre esses mortos para que ele viva dentro do texto Deus tem uma obra espiritual aqui essa noite existe um mover diferenciado determinado para essa ocasião e pode ter certeza que Deus vai tratar conosco aqui e Deus vai pontuar vai deixar bem claro que as coisas só vão acontecer dentro da ordem da lógica da normativa não é quando você dizima bem não é quando você oferta bem não é quando você coloca câmeras em casa contrata segurança troca de carro troca de roupa não é quando você se apresenta bem arruma o cabelo sobrancelha o espírito santo vai deixar bem claro que essas coisas só vão fluir no meio da igreja quando o povo de Deus entender que a nossa raiz é espiritual e quem coordena tudo e orienta tudo é o espírito de Deus e sem ele tudo que nós temos será em vão porque nada substitui a presença do espírito na vida do cliente quem concorda diga amém vamos então para o primeiro ponto dessa mensagem o primeiro ponto da mensagem para que nós entendemos é que Deus comissiona o profeta e a comissão de Deus é traga o espírito faça o espírito ouvir faça o espírito só para a sua responsabilidade Ezequiel é profetizar o espírito e em primeiro ângulo no primeiro aspecto o aspecto geográfico Deus coloca o profeta no vale a descrição é o vale estava cheio de ossos a descrição é os ossos estavam no inseguinte a descrição é os ossos eram muito copiosos abundantes na terra e os ossos não tinham vida esse era o cenário o cenário era de um vale estava cheio de ossos secos Deus pega o profeta em espírito e coloca nessa condição nessa topografia diante diante dessa atmosfera é como se Deus dissesse o profeta eu vou te mostrar que a comissão de um profeta vai além de um simplesmente receba a chave receba um carro receba a vitória receba isso ou aquilo a comissão de um profeta vai além o profeta é comissionado por Deus para trazer virtudes espirituais e levar a nação de Israel a se elevar um degrau para almexar as profundezas espirituais que o espírito vai proporcionar só para quem tem convicção e entende que as coisas espirituais são insubstituíveis crente de coragem aqui de galera diga para essa pessoa que está do seu lado não ouse substituir as coisas espirituais em segundo lugar Deus está colocando o profeta em um ambiente profético dentro do texto vamos entender que o quadro é profético então observe o autor é profeta o livro é profético a mensagem é simbônica literal mas ela é profética a ordem de Deus dentro do quadro profético ela é setuplá diga comigo setuplá a primeira ordem que Deus dá ao profeta é profetiza esses ossos segunda ordem ele diz então profetizei terceiro enquanto eu profetizava quarto profetiza o espírito cinco profetiza o filho do homem seis o profeta obedece arrisca e diz então profetizei aí vem a ordem dizendo então profetiza e diz-lhe Deus está dizendo ao profeta converse com os ossos fale com os ossos e o profeta diz então eu profetizei como ele me ordenou aqui existe um segredo o profeta não altera a mensagem o profeta não altera a mensagem o que tem de homem de Deus e mulher de Deus que está alterando a mensagem de Deus para consolidar a agenda para voltar na igreja para voltar no campo porque ele pensa se eu pregar essa mensagem que Deus está me dando eu nunca mais vou voltar vou perder a oferta vou perder o convite e vou arrumar um problema desde quando a atmosfera que envolve o profeta é de paz desde quando as circunstâncias que envolvem o profeta é de aplauso desde quando as situações que envolvem o profeta é de confete e de aplauso quando o profeta pisava na cidade o povo tremia e dizia ou a vida é de paz ou a vida será de maldição tem muita coisa acontecendo momento do povo de Deus que Deus não está falando a mensagem não era para aquele dia e tem muita gente pregando a mensagem enlatada a mensagem copiada quando não é é aquela mensagem do Google quando muitos já não estão orando mais não estão lendo mais a Bíblia e estão agora sendo referenciados por homens e por mulheres a tua referência não é terrena a tua referência é espiritual a tua referência profética é divina a tua referência é entregar a mensagem como Deus te mandou não como o povo quer não como o povo gosta porque quer gosta e quer deixa de gostar a mensagem de Deus tem a primazia vamos então para o aspecto criativo dentro do aspecto criativo nesse aspecto criativo observe que os ossos são descritos como acompanhado de cabeça tronco membro células tecidos órgãos inferiores órgãos externos internos sistema nervoso e alguns órgãos no sentido dentro do aspecto criativo três ordens são dadas ao profeta Deus está dizendo ao profeta profetiza o espírito porque eu Deus está dizendo ao profeta profetiza o espírito porque eu eu vou colocar tendões quem faz as coisas acontecer e se cumprir não é o profeta é Deus a nossa função aqui não é esperar cumprimento de nada até porque a vida diz se tardar a espera porque avisar é com o tempo determinado aqueles que quiserem ver cumprimento de situações espirituais vão ficar frustrados porque é no tempo de Deus na hora de Deus e quando Deus quer questões espirituais não é do profeta ficar ansioso pelo cumprimento mais ou menos assim o senhor está passando por uma luta né aí o pastor fala é Deus me mostrou olha é Deus que está avisando viu olha creia o profeta que não tem convicção ele tente a buscar provas ele quer ver um sinal ele se preocupa com a reação que a pessoa vai fazer pela mensagem entregue às vezes a pessoa está até crendo fazendo prova com Deus às vezes a pessoa está até acreditando porque aquela mensagem só ele Deus sabia e aqui Deus está dizendo ao profeta prega a mensagem fala a palavra profetiza agora quem vai fazer sou eu e a primeira coisa que Deus está dizendo é eu vou colocar tendões a segunda coisa que ele vai fazer é farei crescer carne a terceira coisa é farei estenderei pele olha Deus está dizendo os ossos não tem condições de ficar em pé mas eu vou colocar o perdão e vou dar firmeza e vou colocar em pé Deus está dizendo os ossos não tem condição de se manter em pé mas eu vou fazer crescer carne vou colocar enchimento Deus está dizendo vou fazer criar pele vou colocar epiderme vou colocar origem vou colocar a raiz vou colocar a essência Deus está dizendo meu profeta eu te mando e você me obedece eu te entus fala eu falo e tu obedece deixa comigo Deus está nessa noite dizendo aqui a ordem que eu tenho é para manter a essência é para manter a raiz é para falar a palavra agora quem vai fazer sou eu vou ter encontro com quem eu quero vou pegar quem eu quero vou falar com quem eu quero o povo é meu a obra é minha a igreja é minha quem vai fazer é Deus oh, aleluia 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 observe a profecia parece loucura mas se cumpriu o texto diz que houve tendões cresceram carne e excedeu perdi a profecia parece loucura mas se cumpriu Deus está dizendo para todos nós não sou Deus do óbvio glória a Deus aleluia Deus não é Deus de coisas óbvias aleluia aquilo que você sabe aquilo que você sabe que vai acontecer isso é coisa de homem se chama de seguimento Deus é Deus de coisas anormais aleluia sobrenaturais de coisas amestrutas e Deus está dizendo assim ó fala que eu vou cumprir e a profecia cumpriu Deus está tirando o crente aqui da normalidade aleluia Deus está tirando o crente aqui do raço tá entendendo? Deus está tirando você do raço aleluia Deus está levando você um pouco mais a uma profundidade espiritual Deus está mexendo com o sistema nervoso de crente Deus está mexendo com o que eu sigo de crente Deus está mexendo agora aqui ó com o sistema que compreende os elementos Deus está mexendo com o crente aqui e você sabe que Deus está falando com você saia do raço saia da normalidade olha pastor e quando é que eu estou na normalidade e estou no raço quando a tua conversa é de coisas terrena quando você se preocupa com coisas terrena em ofender em criticar em apontar quando a tua conversa e a tua preocupação é de falar de coisas passageiras Paulo disse eu não fui falar com vocês com palavras de sabedoria humana não falei com vocês com palavras humanas e nem com a mensagem carnais eu falei com vocês com coisas espirituais e a Bíblia diz que os espirituais eles decidem tudo é de ninguém é discernido o Espírito de Deus está falando com você sai do raço sai dessa planela sai dessa pacota sai dessa bancada de carnal sai dessa bancada de avalento quem não dizia não ofenda não contribui e desce a leia sai da murmuração sai da fofoca sai da briga da contenda sai sai isso é coisa do cão isso é coisa do diabo o ladrão o ladrão vem matar roubar e destruir mas o Espírito de Deus vem pra revelar quando o profeta profetiza o texto diz que três sons foram ouvidos quantos sons? primeiro som ruído segundo som barulho terceiro som batida quando o profeta profetiza ele ouve três sons é sinal que tem alguma coisa acontecendo Deus está essa noite falando pra todos nós que o intuito desse congresso que eu não participei nem de outros pra trás e nem pra frente mas esse congresso será o nivelador de água não estou menos prezando os de ninguém mas a partir desse congresso Deus tem uma obra pra realizar aqui no campo de Atamantina escute uma coisa quando o profeta começa a profetizar acontece três sons o primeiro som é ruído o segundo som é de barulho e o terceiro som é de partida observe quando você perceber que na igreja o clima está favorável desconfie quando você perceber que na igreja é só vitória desconfie só aplauso desconfie quando você perceber que as coisas estão bem desconfie essa nunca foi a atmosfera da igreja porque até quando a igreja estava reclausulada Deus citava a perseguição pra tirar todo mundo do comodismo e o profeta aqui está dizendo assim eu profetizei e ouvi um ruído escute uma coisa enquanto você não mexe com o diabo o diabo não mexe com você enquanto você não cutuca o jaracuçu com o baracuta o jaracuçu não vai nem se mexer com você você vai andar de lado a lado com ele vai andar de lado a lado com o pecado vai andar de lado a mentira e parece que nada está acontecendo agora a partir do momento que você fala assim até que no alto Deus entrega o seu espírito e você começa a profetizar aí você começa a ouvir ruído e Deus se contoste de lá e Deus se contoste daqui e Deus perninha de lá e Deus perninha daqui e Deus está dizendo profetiza a tua função é profetizar deixa o ruído acontecer se está tendo ruído está tendo manifestação do cumprimento se está tendo ruído está tendo choque de realidade se está tendo ruído é sinal que aquele que começou a boa obra vai acontecer vai acontecer em segundo lugar o profeta eu ouvi barulho eu ouvi barulho agora esse barulho aqui não é do espírito esse barulho é de osso com osso e se tem espiritual se tem não vou retificar minha fala os espirituais aqui sabem muito bem diferenciar barulho de lata vazia e barulho de lata cheia os espirituais sabem diferenciar línguas estranhas do céu ou línguas estranhas fabricada pela carne e aqui Deus está dizendo ao profeta tu vai profetizar vai acontecer um barulho mas não é espiritual é barulho de osso batendo contra osso o que significa isso pastor Ademir tem um monte de crente aí que está só o osso tem um monte perdido a expressão depois o pastor Alisteu resolve na peça depois o pastor Márcio resolve no culto de sino mas tem um monte de crente que está só o osso o oco do bambu do óleo não vê brilho do óleo não vê fogo do óleo não vê graça a mensagem parece palha seca o louvor misericórdia estreito movido tem um monte de crente por aí ranzins abriguento barulhento e crenteiro porque está só o osso já perdeu do bando já perdeu a graxa do juntamento na juntura e Deus vai dizer assim o barulho de osso não se preocupa com o barulho de osso você não está aqui para justificar para ninguém você não está aqui para ficar dando desculpinha para ninguém a ordem veio do céu se entregou ponto acabou já era quem quiser vai reclamar com Jeová quem quiser vai reclamar com Deus deixa o barulho acontecer o terceiro barulho começou a batida e aqui vai estreitar o terceiro barulho começou a batida e a batida não era do espírito a batida era de osso o que tem de crente por aí trocando os movimentos do espírito por batida segura que vai apertar e eu vou pregar eu não estou nem aí tem muita gente por aí que está trocando a presença do espírito por parede preta na igreja tem muita gente por aí que está trocando a presença do espírito por lâmpada colorida na igreja tem muita gente por aí que está trocando a presença do espírito lá com o púlpito põe o talor, tem muita gente por aí que está trocando as vestes, que apontam quem vai morar no céu por coisa super, por coisa banal tem muita gente por aí que estão querendo liberdade pra pecar tem um monte de gente por aí, escute deprimido, oprimido tomando taxa preta sem dormir com complexo de inferioridade tem muita gente por aí se sentindo a pior criatura sabe por quê? porque não querem se envolver espirituais não querem se envolver espirituais o movimento é carnal o movimento é humano o movimento é passageiro mas o Senhor nessa noite está dizendo eu não dou o meu espírito por medida Deus não dá a sua glória pra ninguém Ele está falando com você Ele está falando com você Ele está falando com você a obra de Deus já começou e já tem quem te olhando pra mim de olho arregalado eu estou sentindo a glória eu estou sentindo a presença de Deus aqui eu estou sentindo a glória dEle aqui quem está sentindo? abre a boca pra adorar abre a boca e dá glória quem está sentindo? manda as frias embora manda as frias embora o lugar é espiritual o lugar é celestial a glória dele está na casa. Nossa, pastor, só fez clavar, acontece o que disse. O texto diz assim, ó, e o barulho era de ossos, ossos com ossos, e cada osso juntando ao seu osso. Versículo 7. Mas o versículo 8 diz assim, ó, mas não havia o Espírito. O Espírito de Deus está falando com o osso. Precisamos buscar o discernimento espiritual. Porque tem muita coisa acontecendo que não é Deus. Tem muita coisa que está dizendo, muita gente diz, Deus mandou quando Deus não mandou coisa nenhuma. E a gente está, irmãos, se contentando com qualquer tipo de confete. A igreja sem grande Deus, nascida no fogo, é uma igreja que ela prova a mensagem. Ela fica ouvindo a mensagem e perguntando, és tu, Senhor? És tu, meu Deus? O que está acontecendo hoje? Permita a expressão que qualquer batido de pé, um povo já está chorando sem ouvir a mensagem. É por isso que tem muito crente doido pra lá e pra cá, sem rumo e sem direção. Porque quem tem direção de Deus não arreda o pé. Quem tem direção de Deus não é folha levada pelo vento. Quem tem direção de Deus conhece a voz de Deus. Quem tem direção de Deus não é folha levada pelo vento. Por isso, nada vai te arrancar do lugar que Deus te colocou. Tem crente de coragem aqui, diga bem. Amém. Não é só intimada pra esse crente, arrega a olha assim, bom Deus. Olha pra todos. Olha. Olha o óbvio. E aí o profeta diz assim, ó. No aspecto espiritual, o profeta fala assim, então... Ou glória? Ou glória? Pro eraser, o élé sw mall? Porque profetizar é alguma coisa que você sabe здоров Started? É muito fácil. verdadeiramente Deus tem os seus laços na terra e a ordem que profetiza ao Espírito sabe que Deus está falando assim ó enxergue as coisas espirituais tem gente morrendo do nosso lado tem gente tendo sem força do nosso lado e nós estamos levando a questão material porque permita a expressão permita a expressão aos médicos aos enfermeiros aqui tudo agora é comprimido tudo agora é remédio tudo agora é injeção passou mal não vai pra igreja passou mal vai pro médico e você sabe que a função do remédio não é curar a função do remédio é remediar a indústria farmacêutica nunca vai fazer remédio pra curar eles sabem tem o resistente, tem o antídoto mas vai te mantendo aquele que é médico e você vai concordar com aquilo que eu estou falando tem aquele remédio que te dá um efeito colateral ruim mexe com o teu organismo você fica sonso, ruim, dá ansa de vômito e aí você fica assim ó eu não me entrei com esse remédio mas tem aquele remédio que você toma e fala esse remédio é bom é docinho, é gostoso eu me dou a doença esse remédio aquele remédio é pra manter a doença alojada aquele remédio é pra manter a minha doença ó escondida, camuflada e o Deus tá falando que as pessoas enxerguem as coisas espirituais a igreja vem a vocês entenderem que a nossa luta é espiritual que a nossa guerra é espiritual quem sabe alguém tá do teu lado aí ó pedindo misericórdia pedindo ajuda sabe o que está acontecendo? estamos anel estamos omisso os cultos mais vazios são de oração os cultos mais vazios é de consagração porque a gente não quer remédio a gente não quer cura a gente quer ser encolado mas o Espírito de Deus essa noite está abrindo uma audição espiritual o Espírito de Deus está abrindo visão espiritual e ele manda eu te dizer te chamei pra guerrinha o amor 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 eu vou para a frase aqui o amor só de casa, o senhor falou que gostou de casa só de casa eu vou para a frase aqui vai ser você seu esposo aqui, cadê ela? vem cá é você, só você essa criança aí, vamos lá a segunda ordem é faz o Espírito vive aleluia vem aleluia vem 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 faz o Espírito vir vem vem Espírito vem Espírito vem Espírito há uma presença de Deus poderosa aqui Deus deu ordem ao profeta vem 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 cá Espírito vem eita já tinha voltado até aqui na chave essa noite? vem vem Espírito faz o Espírito faz o Espírito faz o Espírito vem mais uma vez vem vai lá para o teu lugar a segunda ordem é faz o Espírito vir Deus está dizendo ao profeta esse vale está morto não tem um som ninguém ouve ninguém se manifesta ninguém se movimenta há um segredo no vale de ossos secos é que o vale era um grande exército mas morreu pereceu secou aquele grande exército já era enquanto eu estou pregando essa palavra o Espírito Santo fala comigo existe muito tem uma igreja que não quer contegar que é tumultua tem um monte de gente na igreja que não vem para servir vem para contender critica aponta afronta maldiz apelheja mas mesmo que esses não queira Deus está dizendo ao profeta eu tenho compromisso com quem tem compromisso como a minha palavra faz o Espírito vir levanta a mão igreja levanta a mão chama chama simbolicamente vai chama chama simbolicamente vai vai vale vai mulher de Deus vai com fátima vai 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 jovens levanta a mão para cima vem 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 olha a carnalidade embora vem olha a incredulidade embora vem olha a doença indo embora vem quando o milagre é acontecendo aí vem quando o morrer de Deus é acontecendo aí a partir de agora o Espírito de Deus começa a sacudir essa igreja recebe aí recebe aqui recebe lá aqui no altar o obreiro também da glória viu o obreiro também da aleluia viu o obreiro também fala das histórias viu ai 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 vai fora os porteiros os obreiros que acerta agora sai da frente Satanás sai da frente e o bolo o povo o 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 não é com a tua amiga da esquerda, o teu negócio é com o céu, se liga no céu, se liga no trono agora, o lugar está cheio, a igreja está ligada, o diabo caiu, o inferno perdeu, percebe aí, percebe aí, tenta para adorar, tenta para adorar, quem tem glória da glória, quem tem aleluia, tem aleluia, o Espírito Santo começou, olha aqui, olha a manifestação, olha o poder de Deus, olha o sangue de Deus, mistério, Deus de mistério, olha aí, olha aí, olha aí, agora, 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 agora o 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